Belém, Belém, esta é a hora Amanhã será um poderoso, poderoso, poderoso serviço de cura aqui Eu já vi muito, o Senhor já me mostrou Eu vi que o Senhor vai abrir o céu aqui, aleluia Eu vi que o Senhor vai abrir o céu aqui E eu vi também a chuva do Santo Espírito As gotas, aleluia Eu vi que o Senhor vai abrir o céu Aleluia, eu sou o Bishop Fernando de São Paulo, Brasil Estamos aqui na terra zero, preparando para o grande serviço de cura E a chuva começa a caer As the mighty, mighty prophets of the Lord said yesterday They saw already the rain of the Lord coming, falling And we are here Aleluia, very powerful, very mighty Obrigado Eu gostei E-m两, que vocês tiverem